E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês e a vocês que são inscritos no meu canal, muito obrigado pelo apoio e carinho de vocês e a vocês que ainda não são inscritos no canal, seja muito bem-vindo, deixe seu like de visitante, se inscreva no canal e depois de se inscrever, ativa também o sininho, não se esqueça do sininho, para não perder atualizações de novos vídeos, beleza? Pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a instalar a câmera do Google, tá? Mas somente pessoal, para dispositivos do Redmi, beleza? Na MIUI, ou seja, você que tem um aparelho aí do Redmi Note 4 ou Redmi Note 4X, serve, beleza? Beleza? Lembrando que para efetuar esse procedimento aqui, para fazer esse tipo de instalação, o aparelho tem que estar ruteado, beleza? Tem que ter root no seu aparelho aí, senão não vai dar certo. Agora pessoal, o que acontece? Os outros paralelos do Redmi, tipo o Redmi 4A ou o Redmi 4, os outros paralelos, eu não sei se suporta, mas se você tiver root e quiser tentar, tenta. O máximo que pode acontecer é de não funcionar, então a única coisa que você vai fazer é apagar o aplicativo da câmera do seu aparelho, só isso, não vai dar BO nenhum, beleza? Beleza? Pessoal, eu vou deixar os arquivos na descrição do vídeo para vocês e nós vamos, de começo já, utilizar esse aplicativo aqui, ó. Manual Camera Compatibility Test, beleza? É esse aqui que vai mostrar para poder ver se está tudo certinho com o seu aparelho. Então, ó, vamos dar um Start nele aqui, que ele está testando, o App Camera 2, ó, está vendo? Para o App Camera 2 e está tudo perfeito, toda essa listinha aqui, ó, tem que estar todas elas ativadas. Então, nós vamos mostrar como ativar ela agora. Então, vamos lá, vamos sair aqui do aplicativo e vamos abrir aqui, ó, pessoal, o nosso gerenciador de arquivos. Se você tiver o ES File Explorer, eu recomendo ele, beleza? Vou deixar ele na descrição do vídeo também, junto com aquele aplicativo que acabamos de abrir e com a câmera. Então, ó, clica aqui nos três tracinhos, ferramentas e você vai vir aqui, ó, explorador root, tá? Deixa habilitada essa opção aqui, pessoal, ó, tá? Explorador root, tem que deixar ele habilitado, senão ele não vai funcionar. Agora, você volta aqui, cadê? Vamos lá, cadê? Local. Dispositivo. E agora, pessoal, vai vir aqui, ó. System. E depois da pasta System, você vai nesse arquivo aqui, ó, build prop. Top, esse arquivo aqui, ó, então, abre ele com o s-note editor. Agora, desce tudo. E vem aqui, ó, clica aqui nesse lapisinho. E agora, aqui, nós vamos adicionar o seguinte. Aqui, nós vamos adicionar o seguinte. Prestem bem atenção, tá, pessoal? Façam direitinho pra não dar erro. Então, vamos lá, ó, persiste. Ponto, câmera. Ponto. Tudo maiúsculo agora. RAL 3. Ponto. Enable. Enable. Opa. Enable. Enable. Isso. Nesse estilo aqui. Hum, cadê? Aqui. Igual a 1. Beleza? Anota aí e confere tudo certinho. Se você escreveu certinho, ó. Persiste. Câmera sem acento, tá, pessoal? Pra não dar errado. RAL 3. Maiúsculo. Enable. Aí, ó. Igual a 1. Beleza? Fez tudo certinho, pessoal? Agora é só salvar. No meu caso aqui, saindo, ó. Já pergunta aqui se deseja salvar. Então, clica em sim. Tá salvo. Agora, isso aqui, pessoal, esse barulhinho aqui é do antivírus, beleza? O antivírus é meio chato. Qualquer mudancinha que você faz na raiz, ele faz isso aí. Então, agora, você vai fazer o quê? Vamos reiniciar o pareio, beleza? Porque ainda não foi habilitado aqui. Só vai estar habilitado quando reiniciar. Então, daqui um pouco eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Pareio reiniciado com sucesso. E agora, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Se foi habilitado ou não. Houve um pequeno contatempo e o King corrigiu. E agora, eu vou mostrar pra vocês que deu certo. E eu vou mostrar pra vocês a diferença, beleza? Onde estava a diferença. Olha só. Vamos abrir aqui novamente e clica em Start. Olha só. Liberou tudinho, ó. Tá vendo? Tudo habilitado. Agora, vamos sair novamente. Eu vou mostrar pra vocês aonde que está a diferença que o King teve que corrigir aqui. Então, vamos lá abrir nosso gerenciador de arquivo novamente. Vem aqui nos três tracinhos. Dispositivo. System e Build Prop. Esse nosso editor. E olha só. Vocês lembram, né, pessoal? Que logo no começo, quando a gente foi inserir os caracteres, eu vim aqui, certo? Bem aqui no final. Pessoal, não é aqui no final, tá? Vamos achar aqui. É por aqui, ó. Pra ele, pra surtir o efeito desejado, você tem que instalar ele por aqui. Vamos achar ele aqui. Não vai demorar, não. Aqui, ó, pessoal. Você tem que achar essa hashtag aqui, ó. Enable RNR for Camera. Aí, você digita os caracteres bem aqui na linha de baixo, na última linha aqui, ó. Certo? É esse comando aqui que nós digitamos. Vocês lembram, né? Então, bem aqui. Aí, você vai sair. Você vai pedir pra salvar. Vai perguntar se você quer salvar. Você salva. Você reinicia o pareio. E tudo certinho, pessoal. Vai dar certinho. E aí, o resultado vai ser esse aqui. Beleza? Agora, sim. Você pode instalar o seu Google Camera certinho. De boa. Não vai ter problema, tá? Com ele desligando. E outra coisa também. Tem uma... Vou deixar na descrição do vídeo. A configuração certinha pra ele. Pra você usar ele em função 4K. Com... Com a melhor... Da... É... King, tá? Deu uma travada aqui. Bom. Você vai usar ele da melhor forma possível. Com um desempenho bem ótimo, tá bom? E outra coisa também. Parece que essa configuração, ela é baseada no Google Pixel. Tá bom? Que o Google Pixel é um pareio mais avançado do que esse nosso aqui. Por isso, foi necessário fazer esse procedimento aqui. Beleza? Então, se você gostou, dê o seu like. Não gostou, dê o seu like também. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder a atualização de novos vídeos. Beleza? King se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau!